Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João, glória a vós Senhor Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar No dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar Constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos Mas que eles partiram sozinhos Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberai de perto do lugar onde tinham comido o pão Depois de o Senhor ter dado graças Quando a multidão viu que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Carfarnaum Quando o encontraram no outro lado do mar Perguntaram-lhe Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu Em verdade, em verdade, eu vos digo Estai me procurando Não porque vistes sinais Mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos Esforçai-vos não pelo alimento que se pede Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna E que o Filho do Homem vos dará Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo Então perguntaram Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus é Que acrediteis naquele que Ele enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, Jesus aqui dá uma dura, né? Porque Jesus percebe que na verdade Eles estão indo atrás dEle Simplesmente por causa do pão Do pão material, né? Hoje o arroz, o feijão, a casa, o carro, o dinheiro, o emprego Atrás de coisas E Jesus vai e fala Gente, está tudo errado Vocês têm que vir primeiro atrás Da bênção, né? Do reino de Deus, né? Da graça de Deus Da bênção de Deus Da bênção de Deus Da bênção de Deus E depois Todas essas coisas Vão vir por acréscimo Nós precisamos comer Nós precisamos vestir Nós precisamos de moradia Nós precisamos de tudo isso E Deus sabe O problema é que nós colocamos Muitas das vezes Essas coisas na frente As coisas materiais Na frente das coisas espirituais Não é? Eu já cansei de falar pra vocês Uma vez uma pessoa Diz assim pra mim Ai padre, reza pra mim Ganhar na loto Que eu ajudo a igreja Gente, não precisa ganhar na loto Pra ajudar a igreja Se você ganhar na loto Ajuda com mais ainda Com mais ainda Se você puder Mas você não ganhou na loto E você tem só um pouquinho Ajude com um pouquinho Que você tem Porque na verdade Gente Se você Você não ajuda Com um pouquinho Que você tem Quando você tiver muito Também você não vai ajudar Com muito que você tem Não Essa que é a grande verdade Quem sabe o muito Vai até te tirar de Deus Porque aí você vai ter oportunidade De ir pra praia De ir pro campo De ir pra isso De ir pra aquilo De ir pra festa De gastar dinheiro De quem sabe Vai até te tirar Da presença de Deus É ilusão Achar De que Se eu tivesse mais Eu ajudaria a igreja Você pode ajudar Com um pouquinho Que você tem Nós temos que ir atrás Do Cristo Não é? Pela bênção dele Pelo que ele é Pelo que ele é Não é? Ele acabou de dizer isso Vocês estão aqui atrás de mim Porque vocês comeram pão E ficaram satisfeitos Vocês querem mais pão Vocês querem mais coisas Vocês não querem de verdade A minha presença A minha bênção A minha paz O meu amor A minha ternura E você? Pense nisso Pense nisso Legenda Adriana Zanotto